Fala minha gente! Começando mais um vídeo pra vocês Eita, começou a pintar aqui, Muzi Meu jeito, a câmera tá descarregando, mas enfim Começando mais um vídeo pra vocês, estamos saindo Estamos indo ver algumas coisas do dia a dia Então a gente vai levar vocês junto com a gente Se você já gosta desses vídeos assim, vida real Já clica no gostei, bem real mesmo, Muzi, ligou o carro, ligou o som É, Lepo Tá o revestério aqui Já clica no gostei aí, se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito, Muzi tá aqui dirigindo Tô aqui atrás, como sempre E é isso, simbora! E não é que a câmera descarregou, só deu tempo de gravar a introdução Enfim, Muzi, estamos indo passar agora lá na loja Quem assistiu o vídeo aí de feira, viu que a gente comprou umas coisinhas pra loja Não foi, Mô, na feira? Não foi na feira? Que a gente comprou umas coisinhas de limpeza e tal Então a gente tá levando lá na loja A loja fica bem próxima à nossa casa Pra quem não sabe, a gente tem uma loja, né De cosméticos, maquiagem, essas coisas Tem um site também Vou deixar o site aqui na descrição do vídeo Pra quem quiser conhecer, a gente envia pra todo o Brasil, né, Mô? Se quiser comprar, receber aí produtos da blogueiríssima, maquiagens e acessórios É só clicar e pronto A nossa casa fica bem próxima, minha gente, da loja Tô aqui olhando o trânsito Fica bem próxima, é praticamente só uma principal, assim Menos de um quilômetro de distância, né, Mô? Meio quilômetro? Menos de um quilômetro Menos de um quilômetro Mais que menos, né? Mas é tipo assim, cinco minutos, né, Mô? Cinco ou menos, né? Três minutos Três minutos É porque é só uma pista, minha gente Aí chega rápido Estamos já chegando aqui Vou aproveitar pra mostrar um pouquinho pra vocês da loja, né Que a gente quase nunca mostra aqui, né, Mô? É, vou mostrar Vou mostrar pra vocês, assim, um pouquinho Não vou filmar muito agora, não Talvez, final de ano, eu faça um vídeo, assim, pra vocês Que eu vou estar mais aqui na loja Eu faço um vídeo mostrando mais detalhes da loja Bora lá, que a gente vai descer E eu mostro pra vocês Aqui, minha gente, ó Um pouquinho da loja pra vocês O Javi está aqui, ó Vinhamos comprar as coisinhas também do mesmo versário dele Que vai ser do... Como é o nome, meu, né? Capitão América Capitão América Ele está aqui, ó, minha gente Só coisando os dedos O moço está aqui E eu vou lá comprar Eles vão ficar aqui no carro, né, Mô? Que está muito calor Vamos ver, né? Ela tem mostrado um azul mais vivo Esse aqui é um azul escuro, né? Vou procurar, gente Tá Ela mandou no... No WhatsApp Tá de quanto, Borizinho? Foi nessa cor Isso, isso Isso mesmo Pronto, vai ser esse Vai ser esse Esse é que tamanho? Rapaz, ele é um tamanho único Quando ele vem assim, ó Sem numeração Mas ele é grandinho Acho que dá Vamos levar esse aqui Azul e branca Acho que eu preciso de bola azul e branca Oi, gata E aí, gata? Quero bola azul e branca Quero canega, bola Bola, aí Baratinha Baratinha Ai, tem essa de três Me dá uma azul e uma branca Ela vem 30 unidades Dá certo? Não tem azul escura, não? Dessa aqui, não Ave Maria, agora Tem essa aqui de quatro Vai, vai ter que ser essa, pô Azul escuro E branca A branca não tem A da mais baratinha, não? Pronto Pronto, só isso mesmo Chegamos na casa da vovó Ravi chegou aqui dormindo, ó Mas já acordou? Foi, moço? Já acordou? Foi, mozinho? Hein? Onde tem uma rede, minha gente Eu levo esse ninho dele, ó E ele simplesmente dorme Eita, ele quer levantar, moço Vem pegar seu filho Vou ajeitar as coisas que eu comprei, ó Comprei Pacote de bola baratinho Já chego lá, já pedindo os baratinhos, né? Porque é só pra um negocinho A gente nem usa todas as bolas Como vai ser o tema do... Vou mostrar aqui pra vocês, né? Vocês já vão saber o tema do mês do Versalhe Ó Vai ser do Capitão América Né? Azul, branco, vermelho Aí eu comprei a bola azul E bola branca Vermelho a gente já tem Porque a gente usou pra o... Homem-Aranha, né? Estamos cheios de bola em casa Então a gente só precisou comprar o azul E o branco E pronto, tudo certo Aí, né? Comprei também Esse negócio aqui, ó Ah, Maria, quem gritaria, viu? Minha gente, minha mãe mora em casa de esquina aqui Bem perto do buracão Aí é babado Aí comprei também, ó Tá até o preço aqui, ó R$14,99 É... Pra prender a chupeta dele Ele não pega a chupeta Porém Eu fico tentando Aí eu vou, tipo, prender Porque fica mais a minha vista, né? Assim, a chupeta estando presa nele Eu fico tentando colocar na boca dele Ele vai soltando, essas coisas Porque às vezes eu tento colocar Ele solta, cai no chão Aí tem que esterilizar e tudo mais Mas estando presinho assim, né? Não vai cair no chão Então... Tudo certo Estamos aí na saga Tentando fazer ele pegar, né? Mas sem, tipo, forçar, né? Eu coloco ele só tá... Tá soltado Mas, enfim É isso Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Tá aqui o saco de roupinhas pra doar Tem até manta Um monte de coisa Coisa que eu ganhei também Tô repassando Aí eu trouxe pra casa da minha mãe Porque minha irmã que vai levar pra igreja Pra igreja, né mãe? Que ela vai levar? Vai levar pra igreja, ó Tá aqui meinha, luvinha Aqui mais blusinhas, ó Colocando dentro do saco Olha só, minha gente Esse macacãozinho Minha gente, isso aqui ele usou, tipo assim Duas vezes Porque ele cresceu rápido demais, ó E é tamanho M Isso aqui é um tamanho M pequeno, né? Ó Aí ela vai levar esse Mais um Esse aqui é P É tipo assim, um RN praticamente, ó Mas é ótimo Fica bem agasalhadinho Eu usava nele mais pra dormir Porque de dia, né? É insuportável de calor Então ele usar mais E fica quase nu Então esses macacãozinho Vai tudo já pra doação dele, né? O que não vai caber nele Eu vou dando Minha irmã vai levar Já tá aqui tudo no saquinho Ela vai levar pra igreja Tudo certo Né? Deus abençoa a gente A gente vai abençoando outras pessoas também, né? A gente também ganhou roupa Essas daqui a gente não ganhou não A gente comprou mais Vamos repassar também Em nome de Jesus Ela vai levar mais tarde Hora do almoço por aqui, minha gente Ó A gente ganhou Uma fava deliciosa Tô aqui comendo uma favinha Me digam aí Lembrei de gravar pra vocês Quero saber se tem isso aqui Na cidade de vocês Aqui no Nordeste Tem muito Se chama fava Não sei se aí Onde vocês moram Tem outro nome Ou se tem Isso aqui, ó É tipo um Um feijão maior Ó Ele é grandão Bem maior que o tradicional E... E com vários complementos Tipo tem calabresa Tipo um picadozinho Aí tem batatinha Tem cenourinha Tá vendo? Muito bom mesmo Aí vem com complemento Vem com vinagrete Também Vem com a farofa Só que Mose que comeu A vinagrete e a farofa Eu não quis não Eu gosto só com arrozinho mesmo E pronto, ó Comente aí Quero saber se tem isso aqui Na cidade de vocês Se vocês gostam Porque eu não curtia muito Ai, minha Tô salivando aqui Eu não curtia muito Mas depois que eu comecei A comer essa daqui Simplesmente me apaixonei É muito, muito saborosa mesmo Viu? É tipo uma feijoada Só que aqui é favada No caso Fava, né? E é isso Comente aí que eu quero saber Se tem na cidade de vocês Agora Vou lá comer, né? Que eu tô morrendo de fome Já chegamos em casa Olha esse neném Como tá fofo Tô aqui, minha gente Faz um tempão que eu tô aqui Interagindo com o Ravi Ele já tá quase querendo parar Aí eu fico aqui, ó Com ele, ó Olha Um lado Outro 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 Agora quando ele vê o celular Outro Tá bom, bora cantar Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus é teu amigo Ele tá sempre contigo Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus Se você tiver cantando Brincando Ele para Agora se você parar De fazer alguma coisa Ele vai chorar Se Jesus é teu amigo Bata a palma Se Jesus é teu amigo Bata a palma Se Jesus é teu amigo Ele tá sempre contigo Se Jesus é teu amigo Que oi é esse, menino? Ó Pega Pega o negocinho Não para os pés Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus é teu amigo Bata os pés Se Jesus Meu Deus Puxou a mim Puxou a mamãe Foi com esse oi Olha essa boquinha gostosa Mãe Que boquinha gostosa O que? Oi 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 like Ele disse para vocês Deixaram o like Eu entendi o que ele falou Vocês entenderam o que ele falou Quem entendeu Deixa o like Ó Aqui ó De outro lado Oi Diga mãe Eu já cansei de brincar Eu não quero mais brincar Tava aqui um tempão Minha gente Com ele Mas Eu esqueci de gravar Tava todo sorridente Não foi Meu amor Que pernoca é essa mãe Que pernoca é essa mãe Hein mãe Agu 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 Meu amor Agu 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 Ele segue o celular Viu Menino Menino Você vai ser Youtuber Youtuber Você vai ser Youtuber Youtuber Diga Vai não Bora levantar Vamos meu codinho Vamos Menino Converse Converse Continua aqui Gravando No celular Minha gente Vai ter barulho de obra O vizinho Tá fazendo obra Enfim Aí agora Eu vou fazer um pudim Eu tô amando Fazer pudim Minha gente Eu fiz um pudim Ficou bom Assim na hora Desenformar Deu um babado Mas Deu bom Ó Vou fazer aqui Com esse daqui Que é mistura láctea Às vezes a gente coloca esse daqui na feira E vocês falam Ah não é igual o leite condensado Não é bom Mas a gente compra esse Porque ele é mais barato O mistura láctea E pra gente É a mesma coisa De um leite condensado Então Usamos ele Vamos fazer aqui o pudim E vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Bora lá Vou fazer primeiro Eu vou bater primeiro E depois eu faço a calda Ó minha gente Vou cortar aqui Pra gente usar tudo É muito fácil É fazer pudim O ruim é só Tipo você acertar na calda E desinformar O ruim é essa parte Mas Vamo que vamo Tá aqui Vou pegar também o leite O leite de caixa E três ovos Já ia esquecendo dos ovos Tá aqui Os três ovos Aqui na caixa Minha gente Vem uma receita De você fazer pudim Tá vendo Vem que de Ah não é leite condensado Mas Até aqui vem receita De pudim Meu amor Então Hum querido Então tá tudo certo Vou quebrar Vou pegar aqui os ovos Ovo ok Aí já boto no No liquidificador Pronto Toda vez que a gente compra a caixa de ovo aqui, graças a Deus, nunca vem estragado, não. É muito, muito difícil jogar aqui no lixo. Muito difícil vir estragado. A gente compra caixas e caixas e nunca vem estragado, viu, minha gente? Graças a Deus. Tanto que a gente nem tem costume de quebrar assim, como eu quebrei, como vocês viram agora. A gente já quebra direto, porque nunca vem estragado. Ainda bem, né? Aí é na sorte. Aqui já estão os três ovos, agora vai o leite condensado. E eu vou fazer no banho-maria, tá, gente? Vocês gostam de fazer pudim? Me contem aí. Eu amo comer pudim. Agora, fazer eu nunca fui fã, não. Só que eu fiz um e deu bom. Aí agora eu quero fazer de novo. É bom você ter uma sobremesinha em casa, né? Pronto, coloquei o leite condensado. Agora eu vou encher esse mesmo potinho aqui de leite. E vou colocar aqui também, a mesma quantia de leite. E pronto, é só isso. Não coloca mais nada. Mesma quantia de leite condensado é a de leite. E vou abrir. Vamos desesperizar, que baixa renda é déstil. Pronto. Lixo, mais lixo. Aí agora eu vou bater aqui no liquidificador. E não tem segredo. Pronto. Já bati, né? A mistura. Aí agora eu vou fazer a calda. A gente usa esse açúcar aqui, ó. Que é o demerara. Ele é meio escurinho. Então a minha calda fica mais escura. Eu coloco três colheres cheias desse açúcar aqui. Ah, meu Deus, queimou. Mas não, é porque é o demerara. O demerara é escuro mesmo. Se fosse refinado, que é o branco, vai ficar mais claro. Mas enfim, vou usar esse daqui. Pronto. 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 Vou colocar aqui, ó. Três colheres cheias. Vou colocar mais uma. Eu gosto de muita calda. E eu coloquei as colheres de dão tão cheia, né? Porque derrubava. Mas enfim, é isso. Vamos pro fogo agora. Já vou limpando aqui. Tem louça pra lavar, meus amores. Agora esse açúcar, minha gente, demerara, ela demora mais a coisar. Sabia? Mas eu fiquei, meu Deus, esse açúcar não vai derreter, não, é? Mas aí é porque ela demora mais mesmo. Tô lavando aqui a colherzinha pra usar a mesma colher, né? Porque já tem louça pra lavar, não vou sujar mais, né? Mas enfim, é isso. Minha gente, eu tô falando que vocês não tão aparecendo porque eu tô sem tripé agora, né? A câmera descarregou. Tô só com o celular, mas vamos que vamos. Pronto. Eu deixo aqui, ó. Tá em fogo médio. E vou mexendo até derreter tudo. Quando derreter tudo, eu venho e jogo, assim, um dedinho de água. Aí espero dissolver tudinho e pronto. A calda tá pronta para uso. Pronto, minha gente, derreteu. Deixa eu ver se acendei nessa luz aqui. Fica melhor. Ó, derreteu tudo e agora eu vou jogar um pouquinho de água. Um pouquinho mesmo. Aí faz isso, aí deixa o fogo baixo. Ó, fica assim. Aí agora eu vou mexendo até derreter e voltar a ficar como se fosse uma caldinha de sorvete. E é isso. Ó, minha gente, trouxe a calda aqui pra mostrar pra vocês, ó. Já ficou, ó, grossinha. Porque tá um pouco escuro. Mas aí eu vou colocar na panela de fazer, né? Que é essa daqui, que eu até mostrei a vocês quando eu comprei. Vou colocar aqui e vocês vão ver como eu faço. Já coloquei aqui, ó. Aí eu vou só rodeando aqui, ó. Ficou, foi grossa a calda, minha gente. Qualquer coisa é só botar mais um pouquinho no fogo. Mas é isso, eu vou misturar tudinho aqui, ó. E depois que eu misturar, é só colocar a massinha que a gente fez. Prontinho. Já coloquei aqui, ó. Tudo certinho. E agora é a hora de jogar a massa. Massa, né, minha gente? É um de massa. Eita, encheu, hein? Deu a forma todinha. Tomara que fique bom, minha gente. Eu vou deixar 40 minutos no forno, tá? Em banho-maria. Pronto, minha gente. A mamãe assumiu o posto agora, que eu tava com o Javi esse tempão lá na frente. Tapeando ele, mas, né, você sabe que você tapeia, tapeia. Mas no final, ele quer o quê? O TT, ele tá quase dormindo. O TT, ó. Ele tá com soninho, ó. Tá quase cochilando. Enquanto isso, eu vou fazer o quê? Eu vou cobrir esse pudim aqui agora. Já tô com papel alumínio aqui, tá vendo? E aí, depois, a gente vai dar no banho-maria e colocar no forno. A parte do lugar é pra baixo. A gente sempre coloca, minha gente. A parte do lugar é pra baixo. Por quê? Eu não sei. A gente sempre coloca pra baixo. A gente coloca pra baixo, né, mãe? É. Ai, meu Deus. Eu tenho um ponto de dificuldade com isso? É só ir amassando o meu pra cima. É, né? Sim, né? É, de jeito nenhum. Porque eu acho que o meu enrolado nunca dá certo. É porque fica afogado. Eu coloquei a amassando. Ele vai criar tanto uma tampinha, né? Tipo de marmita. É. Olha a maçona. A maçona é juntinho, né? Assim, ó. Tá fazendo isso, ó. Não, também tá pegando isso. Isso. Não, sim. Mas que certo. Não tem hora. Aí colocou, tipo assim, um dedinho de água na... E aí, tá com água aqui, ó. Não, não. Aqui tô no cozinho. Aqui junto de tudo, hein? Aqui, ó. Vamos dar choque. Aqui. Já não viu. É pronto. Coloca a minha vez aqui na... Na água. Aqui tá a água. Cuidado. Usando essa forma pela primeira vez. Não tá remédio. Porque eu tô bebendo cabelo, mas coube, deu certo. Aí agora vai pro forno, né, amor? Quarenta minutos. E agora, né, vamos ligar, colocar aqui no forno. Ai, ele tem que ir... Aqui é o seguinte, esse forno elétrico. Coloca por aqui, ó. Esse forno aqui é o seguinte. Você tem que colocar na temperatura. O primeiro é a temperatura. O segundo são os minutos. E aqui é o aquecimento. Se você quer que aqueça em cima e embaixo, tá vendo? Tem, ó. O inferior e o superior. Então eu ligo os dois. Aqui já tá na temperatura. 250 graus. E aí eu vou botar aqui, ó. Quarenta e cinco minutos. E é isso. O bom desse forno elétrico é que ele apita, né, amor? Sozinho, mas a gente já vai contar bom. Não precisa ficar vindo, respeitando, nada não. A gente já... Ele tem cronômetro, né? Aí. Eu achei que coloquei aqui um pouquinho de pudim. E pronto, a gente fica aí sozinha, ó. Vamos aguardar, né? E agora é só esperar o tempo, né? Pra gente dar uma olhadinha aqui. E é isso. Tô dizendo a vocês que o Ravi tava com sono. Ele tava com o mozo lá fora, começou a chorar. Era o quê? Sono? Porque ele ama ficar na rua, né, molha? Na rua? É. Então se ele chorou é porque era alguma coisa. Porque lá na rua, né, a gente tem um vento que só, né? Ele ama ficar no ventinho. Ele gosta de ver as pessoas passando, carro, cachorro. Hum, agora tá aqui. As plantas. Hum. E aí, está só um tetezinho agora. Já deu. Daqui a pouco a gente bota ele na rede e balança. Pra ele tirar uma ação na e cola. Quando ele acordar o pudim dele já vai estar pronto. Já terei o pudim do forno, né? Passou os 45 minutos e, ó, acho que ficou bem assadinho, viu? Vamos tirar a prova aqui, ó. A gente enfia o garfo, a faca, né? E tira. Se sair limpa, porque já tá totalmente assado. Acho que saiu limpa, né? Ótimo. Assadíssimo. Ó, limpíssimo. Agora, minha gente, o segredo é... Vamos esperar esfriar, depois botar na geladeira. Quando gelar, a gente desenforma. Aí vou desenformar junto com vocês pra gente tirar a prova dos novos, né? Ver se funcionou mesmo. Tá vendo? Assim, Maria já fica ansiosa pra desenformar. Mas, enfim, temos que esperar. E olha só como ela aparece, minha gente. A gente acabou de chegar de uma comemoração que teve do aniversário da prima de Moza, de 16 anos, Letícia. A gente foi, né? Acabamos de chegar. Olha, calma que eu vou mostrar o look do bebê. Agora tem que a gente... Ó, pra aí que o pai deixa o menino. Calma, né? Eu fiz o lookinho dele. Calma, calma. Puxa. Minha gente. Moza, deixa lá em cima a roupa. Vê se eu aguento esse bebê. De macacãozinho. Vê se eu aguento esse neném lindo. Esse babão logo aí. Ó, meu tênis. Lá da Maglu. Ó. Olha que lindo. De estarzinho. Diga, eu fiz um cocô na festa. A gente fez um cagão na festa. Teve que trocar. Ele não tá nem aí, moza. Nem cocô. E ele tá assim, olha. A fase agora da mão na boca. É, ele tá na fase oral dele. Aí chegamos. É, a gente deixou o... O como é a mão? Que eu já esqueci o pudim. O pudim na geladeira. Aí vou... Menina, a hora da verdade, moza. Será que vai dar certo? Eu vou desenformar junto com vocês. Vamos ver se ficou melhor que o outro, né? O outro ficou... O sabor ficou bom, não foi? Foi. Só pegou a calda. Meuzinho. Porque a calda é preta. Então eu fiquei dizendo aqui que a calda é preta. Meuzinho ficou que meia calda. Enfim, vamos desenformar. Minha gente, agora é a hora da verdade. Antes de desenformar, eu vou dar uma esquentadinha. Deixa eu fechar essa porta aqui, né? Olha aqui, ó. Vamos desfilar. Deixa eu fechar aqui, que eu vou dar uma esquentadinha no fogo. Vou ligar o fogo só pra dar uma esquentadinha. Porque se tiver, tipo, meio que colado, moza, e o açúcar, sabe? Ele vai descolar. A esquentadinha tem uns segundinhos, não é muito, não. Por enquanto, o bebê tá aqui pra conversar com vocês. Né, pai? Eita, que amor lindão. Minha gente, ele tá se sentando no pescoço. Ó, esse pescoção. Né, meu pai? Vamos tirar uma foto aqui, ó. Eita, meu avô! E olha o look do papai. O papai foi pra festa. Tudo certo, né, minha gente? Família, me arrumadinha, né? Javi, Javi vai tomar banho daqui a pouco, né, meu avô? Eu tenho medo de derramar o açúcar. A hora da verdade. Eu vou fazer aqui na pia, não é? Ai, meu Deus, eu tô da enganada. Três, dois, um, vira. Opa! Será que vai dar certo? Olha a calda já aí, meu. E aí? Quase. Quase? Quase. Mas, deixa eu botar aqui na... Deixa eu botar aqui em cima. Eita. Tá mais bonito que o outro. O pudim de moço é sempre assim. Metade fica bom, da metade desmorona. Ah, eu vou provar. Peraí, moço, deixa eu só provar. Aqui é pra charrilha mesmo. A gente vai colocar no copo. Não, porque eu vou passar uma faca, né? Esse potinho aqui é o outro, né, moço? Pra eu botar pudim? Vamos ver. Vamos ver se ficou massa. Bonito ou não tá? Vamos ver se tá... O mozinho! Essa é gostosa, né? Eita, tá bem consistente. Hã? Bem consistente. Bora ver, deixa eu botar aqui. A gente quer provar também. Gosto de botar a calda. Ficou pouca calda, eu achei que essa camanha ficou pouca. E aí? Top. Top. E a calda ficou maravilhosa. Deixa eu provar. Peraí. Vou provar agora. Hum! Ah, e agora? Agora é rápido, vai provar. Me dá uma boa mais. Hum! Hum! E aí? Aprovado ou não? Delícia, aprovado. Muito bom, melhor que o outro, melhor que o outro. Aprovado tão. Bonito não tá, mas tá gostoso. Então é o que importa. E esse foi o vídeo, minha gente. Espero muito que você... Ó a outra aqui, ó. Entrou. Chloe, vem cá. E ó. Mozi solta ela sempre à noite na rua, minha gente. Que tem pouca gente. Bora, Mozi. Eu tava aqui finalizando o vídeo. Vou finalizar o vídeo aqui com o Mozi. Um vídeo assim bem realzão, né, irmão? É. Eu vou finalizar com o Ravi. Ai, menino, a outra aqui. Tá agulhadinha. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, faz o quê, Ravi? Clica no gostei. Meu, gente, nesse dia ele vai dar... Tá dando legal aqui, né, amor? Né, meu amor? Né, meu nenenzinho? Né, meu amor? Meu, gente, ele é muito riso, né? Só que ele não quer rir agora pra você. Ele tá muito... Desci. Ele tá muito esperto. Olha como esse menino tá esperto. Olha isso. Olha aqui, meu amor, pra câmera, ó. Meu Deus. Muito esperto. Desci, Chloe, tá bom. E é isso, minha gente. Clica muito no gostei. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa também o sininho de notificação, né, amor? Pra receber os próximos vídeos. E é isso. Um super super beijo. Fica com Deus e tchau. 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 Tchau.